Alô, gassonete, vem depressa, chegue aqui Fala na cozinha, traga sopa de piqui Se tiver, eu quero dar um jeito aí Um colega me falou que aqui tem sopa de piqui Tudo que ela pega fica um cheiro de piqui Todo prato que ela come fica um cheiro de piqui O caneco que ela bebe tem um cheiro de piqui Até os pertences dela tudo já cheira piqui Alô, gassonete, vem depressa, chegue aqui Fala na cozinha, traga sopa de piqui Se tiver, eu quero dar um jeito aí Um colega me falou que aqui tem sopa de piqui A cama que ela dorme tem um cheiro de piqui O lençol que ela se cobre tem um cheiro de piqui Você passa perto dela, sente o cheiro de piqui O cara que ela namora também já cheira piqui É o forró, gassonete, vem depressa, chegue aqui Vá lá na cozinha, traga sopa de piqui Se tiver, eu quero dar um jeito aí Um colega me falou que aqui tem sopa de piqui Tudo que ela pega fica um cheiro de piqui Todo prato que ela come tem um cheiro de piqui O caneco que ela bebe tem um cheiro de piqui Até os pertences dela, todos já cheiro de piqui Alô, gassonete, vem depressa, chegue aqui Vá lá na cozinha, traga sopa de piqui Se tiver, eu quero dar um jeito aí Um colega me falou que aqui tem sopa de piqui A cama que ela dorme tem um cheiro de piqui O lençol que ela se cobre tem um cheiro de piqui Você passa perto dela, sente o cheiro de piqui O cara que ela namora também já cheira piqui O cara que ela se cobre tem um cheiro de piqui